Baby, mesmo estando no teu coração Quer saber a localização Olha da janela, tô no teu portão Só não entrei por causa do teu cão Copo se iubar na minha mão Ia toa pã masia tipo augur dã Inda me lembro de sã te curdã Cã te oferece ia um bom de empã Ei, te dão não diga a xe que me tira por tu sabes Mi-a versam feminina pãi me simã e muito bad Veni abri raporto-te eu cãtã de xaloc Cã pãi un xertã de carinho Temos até dormir nas minhas costas Netflix sentiu Que eu senti real Passa a sua vida a dar-me voltas eu já tô a mil Baby, mesmo estando no teu coração Quer saber a localização Olha da janela, tô no teu portão Só não entrei por causa do teu cão Copo cheio paro na minha mão Ia toa pã masia tipo algodão Inda me lembro desse teu cordão Cã te oferece ia um bom de empã Éis tão perfeita e não achaste o que eu vou dizer pra ti Ainda lembro dos presentes que eu te ofereci sim Não entrei, não gosto de animais alheios Não procures onde eu estou Porque eu me encontro no teu peito e o teu jeito O meu par perfeito Juntos sendo o sono, amor é esse o conceito Bouquet de rosas, uma de vinho é o que eu trouxe pra ti Pra começar um filme que jamais terá fim Baby, mesmo estando no teu coração Quer saber a localização Olha da janela, tô no teu portão Só não entrei por causa do teu cão Copo cheio paro na minha mão Ia toa pã macia tipo algodão Inda me lembro desse teu cordão Que te oferecia um bom tempão Ei, ei, me inspira quando comprou Tu não és da minha vida És a mulher dos meus sonhos Desculpa se no sexo deixo alguns arranhões Tens um corpo bandido Quando estás com sonhos Eu sou muito punk, admitem-me, de facto Pedi ao teu pai pra seres a dona lá de casa Farto de esperar, meu coração já está cansado E aí? Estando no teu coração Quer saber a localização Olha da janela, tô no teu portão Só não entrei por causa do teu cão E aí? Copo cheio paro na minha mão Ia toa pã macia tipo algodão Tipo algodão Inda me lembro desse teu cordão Que te oferecia um bom tempão Amém